E aí galera, beleza? Pologna aqui, trazer pra vocês um vlog. Bom galera, hoje eu tô... Boa galera, eu tô só doidão. Vou ir mais pra cá. Bom, eu tô trazendo esse vlog aqui, avisando que os horários do vídeo vão ser diferentes. Eu não postei os horários do vídeo ainda. Não sei. Mas vai acabar sendo diferente e o segundo, segundo, segundo. Eu tô muito feliz, muito obrigado. Chegamos a 79 inscritos, mais um 80 galera, por favor. E é uma explicaçãozinha bem rapidinha de... Vamos chutar. De 50 segundos, pronto. É 50 de pouco. Aí galera, fui! Tchau!